A partir do dia 17, do mês que vem, já começa a ser pago esse reajuste de 12,5% do Bolsa Família. Pretendemos também não ficar só, Bolsa Família não pode ser só um reajuste e só uma questão de um repasse de renda para manter as pessoas acima da linha da pobreza. Ele tem que ser um programa também de emancipação das famílias, que as famílias possam ter a sua própria renda e não precisarem desse. Não pode ser um sonho das pessoas viver do Bolsa Família, e não é. As pessoas, é uma maneira de atendê-las na emergência da sua vida, para que elas não passem fome, porque não passem necessidades maiores, para melhorar a sua qualidade de vida.